A Copa Libertadores da América é a mais importante competição de clubes do futebol da América do Sul E uma das mais prestigiadas do mundo O torneio é almejado por todos os times sul-americanos, pois garante uma vaga no Mundial de Clubes da FIFA O campeão da Copa Libertadores também disputa a Recopa Sul-Americana A Libertadores, como é popularmente conhecida, é organizada anualmente para a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comembol E conta com a participação de equipes da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela Times do México também já participaram em edições passadas Com base no desejo de criar um torneio para reunir os clubes campeões de cada país da América do Sul A tradicional competição teve sua origem no Congresso da Comembol, realizado no Rio de Janeiro em 1958 Mas antes de ser oficializada, houve muito planejamento e projetos até que chegasse a decisão final Em 1958, o brasileiro José Ramos de Freitas, o novo presidente do Comembol, entrou em contato com associações do Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile Anunciando sua visita aos países para com outros dirigentes tratar de atividades futuras Então, em 1959, um novo congresso foi realizado em Caracas, para fortalecer a ideia chilena e tratar da criação da Copa dos Campeões Que no momento já contava com o apoio da Argentina e do Brasil Dias depois, a decisão foi tomada, com oito votos a favor e um contra E a abstenção da Venezuela, a Comembol decidiu pela criação da Copa dos Campeões, nome inicial do torneio Na primeira edição, participaram os campeões de sete países O primeiro jogo foi realizado entre Penharol do Uruguai e Jorge Wilstrand da Bolívia Os uruguaios venceram pelo Pacar de 7x1 A partida aconteceu no dia 19 de abril de 1960 O campeão da primeira edição foi o Penharol, que garantiu o título após vencer na final o Olímpia do Paraguai Inicialmente, a competição foi tratada como Copa dos Campeões da América Mas nos anos seguintes foi decidido que a competição seria batizada de Libertadores da América O nome foi escolhido em homenagem aos dedos dos movimentos de libertação da América Hispânica e do Brasil Atuantes no século XVIII e XIX De lá pra cá, a competição foi recebendo o acréscimo de outros nomes Em consequência da inserção de patrocinadores no torneio A competição teve vários formatos diferentes ao longo da sua história No início, apenas os campeões nacionais participavam Tanto que nos primórdios da competição Era chamada apenas de Copa dos Campeões da América E recebeu o nome atual somente em 1965 A partir da edição posterior Os vice-campeões nacionais sul-americanos também passaram a se classificar para a competição No formato atual, o torneio consiste em três etapas Com a primeira fase sendo iniciada geralmente no fim de janeiro As seis equipes sobreviventes da primeira fase Juntam-se aos outros 26 times previamente classificados na segunda Na qual existem oito grupos compostos por quatro equipes Os dois melhores times de cada grupo vão para a fase final eliminatória Sempre jogos de ida e volta até as semifinais A final, que é disputada em jogo único Num local previamente escolhido É disputada preferencialmente em novembro Independente da Argentina, é o recordista de títulos da competição com sete conquistas A Argentina é o país com o maior número de conquistas Com 25 títulos, enquanto que o Brasil é o país com a maior diversidade de times vencedores Com um total de dez clubes diferentes que ergueram a taça O troféu foi conquistado por 25 clubes diferentes Sendo que 15 ganharam o torneio mais de uma vez E seis venceram de forma consecutiva Bom pessoal, a aula de hoje foi sobre os principais campanatos de futebol do mundo Que é a jogadora da América Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Tchau 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 Tchau